Você conhece os meios de produção de energia elétrica? Pois é, ela tem um papel fundamental no nosso cotidiano, nos conecta com o mundo e movimenta também nossa economia. É o serviço público com maior cobertura de atendimento à população. Não tem como ficar sem, né gente? Gente, energia elétrica, portanto, é o tema do Diálogos de hoje e nós falaremos sobre a produção, distribuição e também o uso. Para isso, conversaremos aqui no estúdio com o engenheiro elétrico André Ribeiro. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e espero poder, né, contribuir aqui para esse debate, né, a gente entender um pouquinho o cenário nacional e até mundial, né, de geração e estou à disposição aqui para... E tirar muitas dúvidas, né, que a gente falava que não é um tema tão fácil, né, que as pessoas conversam assim, rodas de conversa, mas é interessante a gente democratizar esse assunto, né, a informação, quanto mais pessoas têm acesso à informação, né, melhor é para todo mundo. Eu quero agradecer também a Ana Furtado, que é intérprete de Libras, ela estará aqui com a gente durante todo o Diálogos, né, ela e o Luiz Fernando, é a TV Câmara de São José, prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras. Vamos lá, gente, então, olha só, a principal fonte de energia aqui do Brasil vem das usinas hidrelétricas, totalizando 60%, mas nossa matriz energética é composta por uma mistura de fontes renováveis e não renováveis. Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, referente ao ano passado, 2023, a nossa segunda maior fonte foi a energia eólica, equivalente a 13,5%, seguida da biomassa, 7,6% e a solar, 7,2%. Já o gás natural, energia nuclear, carvão, derivados do petróleo e outras fontes somam 11,5% de toda a produção de energia elétrica do país. Estou aqui com o André, que também é professor, né, André? Então, explica pra gente um pouquinho, né, desse começo, né, quando a gente fala de matriz energética, o que que é de fato? O que que a gente pode entender por isso? Bom, pra começar, né, a gente pode primeiro falar de matriz energética e de energia elétrica, né? Então, quando a gente fala da matriz energética do país, né, a gente tá falando de uma coisa mais ampla, né? A gente tá falando de não só da energia elétrica que é consumida, mas o gás que você usa no seu fogão, do combustível que é utilizado no seu veículo, né? Então, isso, tudo isso é energia, né? Então, a matriz energética como um todo, a gente tem fontes adicionais, como o próprio derivado de petróleo, gasolina, diesel, né, etanol, é, obviamente, etanol não de petróleo, mas outras fontes, e a gente tem a geração elétrica. A geração elétrica realmente, é, é, focando nessa parte, é, nós temos aqui no Brasil 60%, né, mais ou menos, né, de geração hidráulica, né, através de hidrelétricas, e, né, solar, eólica, biomassa, entre outras, né? As outras a gente tem nuclear, a gente tem um pouquinho de geração nuclear, né? Tem Angra dos Reis, né, que a gente tem as duas. Exatamente, Angra 1 e Angra 2. A gente tem termoelétricas que queimam combustíveis fósseis, né? E isso compõe essa matriz, vamos dizer, de geração elétrica, né, matriz energética. A gente pode dizer que o Brasil tem, é, 49%, mais ou menos, de uso de fontes renováveis, tá? Que é muito bom, assim, é muito bom, é muito bom comparado ao resto do mundo. Ainda tem que caminhar muito, a gente tem que, obviamente, ir na direção de reduzir o máximo, né, o uso de combustíveis fósseis, porque a gente sabe que os combustíveis fósseis, eles vão, né, são poluentes, tem as emissões, né, e a gente precisa gerenciar isso. Mas, assim, a boa notícia que eu digo é que o Brasil, ele, frente ao mundo, principalmente na geração de energia elétrica, você vê, somado todas essas porcentagens, somadas, né, essas porcentagens, a gente tem por volta de 89% quase de geração renovável, né? Então, isso é muito bom, né? Significa que nós vamos parar por aí? Claro que não, né? Tem muita coisa a ser feita, tem muito investimento a ser feito, tem muita melhoria, mas, assim, eu digo que uma, pelo menos, uma coisa boa é que o Brasil, em relação ao resto do mundo, está bem posicionado, está bem à frente. É um número bem expressivo, né? Para o pessoal de casa entender rapidamente, o Brasil também está à frente por conta, né, nós somos presenteados com os recursos naturais, né, o que favorece também essa produção de energia em relação aos demais países, né? Com certeza, principalmente quando a gente fala de hidrelétricas, né, a gente tem esses recursos e abundâncias, rios, desníveis, né, porque a energia hidrelétrica, né, para quem não sabe, né, obviamente a gente pega a energia potencial, né, de uma queda d'água, né, que vai rodar uma turbina, bem a grosso modo, tá, e essa turbina rodar um gerador elétrico que vai gerar a energia elétrica que a gente usa. Então, a gente tem bastante esse recurso, ventos, né, no caso da eólica no Nordeste, principalmente, a gente tem bastante, sol, não precisa nem dizer, né, o Brasil tem sol praticamente o ano inteiro, né? Sim. Então, a gente tem muito recurso, isso favorece, isso não quer dizer que, por exemplo, muitos países, Europa, Hemisfério Norte, por exemplo, eles têm muitas iniciativas, e eles, acho que muitos países já entenderam a importância de, né, da gente caminhar para uma matriz energética renovável. Aí, lógico que entram essas outras questões de disponibilidade do recurso, espaço territorial e outras coisas. Aí você falou das hidrelétricas, a gente tem atualmente mais de 200 espalhadas pelo Brasil, né, então, realmente, não é à toa que é o que predomina, né, em relação, quando a gente fala de distribuição de energia, a maior parte aqui no Brasil. Olha só, gente, em 2023, o setor de energia solar atraiu mais de 59 bilhões de reais em investimentos no Brasil, gerou mais de 774 mil empregos desde a polarização dessa fonte energética do país, no país, né. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a gente vai falar mais desse assunto também, mas agora eu quero chamar o Arthur Bispo, que é engenheiro ambiental e vai conversar com a gente também, de forma remota. Tudo bem, Arthur? Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os impactos ambientais em relação à geração de energia. Então, estou à disposição. Na parte técnica, em termos de geração de energia, a gente está muito bem coberto aí, como professor. Estou aqui anotando, tomando nota bastante do que tem sido falado e estou aqui à disposição. Arthur, o que a gente falou no começo, foi bem colocado pelo André, o Brasil pela... A gente tem muitos recursos naturais e isso favorece. Não é à toa que a gente está à frente de muitos países do mundo. E aí, a gente fala muito no quesito energias renováveis e energias não renováveis. E aí, quando a gente fala das energias renováveis, a gente tem a solar, as hidrelétricas, a eólica, que a gente falou também. E um tema que é muito polêmico também, você como engenheiro ambiental, são as energias não renováveis e as termoelétricas, que são muito utilizadas também. Infelizmente, a gente não tem uma realidade que a gente consegue viver só das energias renováveis. Aqui em São José dos Campos, inclusive, em 2021, foi alterado um trecho da lei orgânica do município que permite uso de termoelétricas aqui em São José dos Campos. É um assunto, como eu falei, que divide opiniões, porque muitos ambientalistas são contras, porque realmente ele tem um efeito poluidor bem mais alto. Explica para a gente um pouquinho nesse sentido. Infelizmente, não dá para sobressair só um lado, é preciso dosar. O que é, de fato, o efeito de uma energia como as termoelétricas, uma energia não renovável para a nossa cidade? Bom, pensando em geração de energia, é um tanto complexo discutir impactos ambientais, porque todas as formas de produção de energia vão ter em algum grau de intensidade, em alguma magnitude, impacto ambiental. Se a gente falar das hidrelétricas, por exemplo, a gente tem questões do alagamento de grandes áreas, para que aconteça o alagamento dessas grandes áreas, para a construção dos reservatórios. Muitas vezes acontece o deslocamento de comunidades, isso acarreta impacto em fauna aquática, existe a emissão de gases também, mas quando a gente compara com outras formas de geração de energia, o efeito desses impactos é muito menor. Então, quando a gente pensa em novas formas de geração de energia, tem que se ter em mente esse horizonte de que os impactos têm que ser atenuados. A energia hoje, da forma como é gerada, é sempre pensada na distribuição. E a distribuição tem que ser tanto da energia gerada, quanto dos impactos e da atenuação desses impactos também, para que isso não acarreta e faça com que se tenha, em maior intensidade, o agravamento de vulnerabilidades socioambientais. Aí a gente tem falado principalmente em questão de comunidades, ribeirinhas, comunidades tradicionais, enfim. A construção de termoelétricas, e muitas das vezes, se tem receio em relação ao tipo de matéria-prima, a fonte da energia que é gerada, que o professor até pode esclarecer um pouco melhor em relação a isso, mas é ali a nível atômico, e isso gera uma certa insegurança, principalmente em relação à comunidade, a como os impactos vão ser mitigados, como os efeitos dessas fontes de energia alternativas, até falei aqui da termoelétrica, mas na verdade estou falando das usinas nucleares, que é a nível atômico. As termoelétricas é a questão da combustão mesmo. Então a gente pensa diretamente em questão de emissão de gases de estufa. No contexto que a gente tem vivido, da saturação da qualidade do ar, da qualidade das águas, pensar em instalar novas fontes de geração de energia que aumentem ainda mais os gases de estufa é algo a ser questionado. Então é algo que tem que ser muito bem pensado, porque a gente já está no limite em relação aos impactos ambientais, em relação à camada de ozônio, e a gente vem sentindo o efeito disso na ocorrência cada vez maior de eventos extremos, de alterações climáticas, enfim. Então é uma discussão que tem que ser colocada, eu entendo a polêmica também por parte da população, porque isso prejudica principalmente a qualidade do ar, e que existem outras formas de produção de energia que têm impactos, mas em magnitude muito menor do que as termoelétricas, por exemplo. Professor, vocês comentaram sobre a energia fotovoltaica, a energia eólica, são fontes de energia que são provenientes de recursos renováveis e que, se planejada de maneira adequada, fornece a utilização em maior escala da energia elétrica produzida e também até nos impactos. E aí é uma forma de compensar, porque, aí fica o questionamento, na verdade, porque a gente vai pensar numa fonte de energia que aumenta a quantidade de gás estufa na atmosfera, sabendo de todas as consequências que isso vai ter a algum prazo, se é possível se pensar em outras fontes de energia. Então, é mais ou menos por esse caminho. No resumo, todas as formas de geração de energia têm impactos ambientais, mas muitas das energias renováveis, esses impactos ambientais, eles são mitigados. Então, não que das termoelétricas não sejam, mas, como a gente estava falando, em questão de proporção, magnitude, eles são muito maiores do que outras fontes de energia. Transferir para o professor, a gente está falando aqui do caso de São José em específico, na ocasião, o poder público argumentou que é uma forma de garantir a segurança energética da cidade. Fato é, uma discussão que precisa ser colocada na mesa, e aí cada um vai, de acordo com a sua visão, vai ir para um lado ou não. Mas, o fato é, tem tipos de energias renováveis, menos poluentes, que são possíveis de serem usadas. Mas hoje, são o suficiente? É, essa questão do impacto ambiental é muito importante, né? Como o Arthur falou, né? Toda energia, ela vai ter um tipo de impacto ambiental, por isso que eu não gosto de usar a expressão energia limpa, porque, na minha visão, não existe energia limpa, né? Existe energia renovável, limpa, limpa, difícil. Todas vão ter, alguma coisa ela vai ter. Aí você fala, a energia solar é limpa. Não, ela tem o processo todo de fabricação dos painéis solares, das células fotovoltaicas. Ela também vai cobrir uma área, né? Então, assim, o impacto é igual ao impacto de uma termoelétrica? Obviamente que não. Entre uma termoelétrica, pensando no ponto de vista ambiental, uma termoelétrica e uma fotovoltaica, eu vou escolher qual, a fotovoltaica, claro, o impacto é muito menor. Mas a questão, a dificuldade, na verdade, que eu acho que aí é a discussão, é que as fontes, só para a gente também explicar para quem está assistindo, para quem não sabe, a geração fotovoltaica são painéis compostos de células fotovoltaicas, como o próprio nome diz, que essas células vão captar a radiação solar e converter isso em energia elétrica, em eletricidade. Obviamente, ela vai depender da radiação solar. Sim. A energia eólica, por exemplo, são, é o brinco, são cataventos ali que estão girando. Como o próprio nome diz, a energia eólica, né? É o preciso de vento. O vento. Esses tipos de fontes de energia são fontes de energias intermitentes, a gente fala. Ou seja, eu não consigo garantir o funcionamento dela o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, quando eu vou me instalar uma usina eólica, tem uma gama de estudos, de incidência de vento, de série histórica, de direção, simulações. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Não é aleatoriamente que você vai lá e fala, ah, aqui venta bastante, vou colocar aqui. Não, não é assim. Tem que ver se é viável a quantidade de vento, o que vai ser gerado economicamente e assim por diante. Assolar, a mesma coisa. Só que, por exemplo, eu não tenho como garantir que vai ventar o tempo todo. Sim. E aí, desculpa de interromper, tem a questão também, a gente vai falar no próximo bloco, que a gente está com o tempo bem apertado, dos apagões que a gente teve, vira e mexe no país. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o professor termina a explicação dele e a gente entra nessa vertente também, né? Dos apagões que vira e mexe têm acontecido e têm a ver com essa situação. Fique com a gente, porque voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje estamos falando sobre energia elétrica, né? Distribuição, o uso, um assunto muito interessante. Estou aqui com o André, que é engenheiro elétrico, o professor está aqui com a gente. André, no fim do primeiro bloco, a gente falava um pouquinho sobre as energias renováveis, né? Você citou a eólica, a hidrelétrica também, a energia solar, que a gente pode ter alguns problemas, né? E que elas podem, em algum momento, não dar conta e aí acabar sobrecarregando o sistema. Queria que você concluísse, né? E aí eu aproveito para falar, a gente já teve alguns episódios raros, raros, não tão frequentes assim, infelizmente, mas de apagões, né? E tudo isso é um acontecimento que vai levando a outro, a sobrecarga no sistema. Explica para a gente. É, como eu estava falando, né? Algumas, essas fontes são intermitentes. Então, obviamente, você não consegue garantir... Você tem um nível de confiança bem alto, mas a gente não sabe exatamente... 100%, né? 100% não tem jeito. Quanto aos apagões, obviamente, não são todos os apagões que são... Tem a ver necessariamente. Tem a ver com isso, claro, né? Só deixar bem claro, mas o que pode acontecer, e em alguns casos talvez tenha sido esse o problema, Quando você coloca muita geração desse tipo intermitente, por exemplo, você tem muita geração eólica na rede. A gente tem que pensar que o Brasil tem um sistema que é o SN, né? Que é o Sistema Integrado Nacional, Interligado Nacional. Ele é um sistema gigantesco, que vai lá do norte ao sul do país. E você tem fluxo de potência, fluxo de energia para diferentes áreas. A geração está espalhada por todo o país. Então, o que acontece? Quando você tem muita geração eólica, por exemplo, aí num horário de pico, que você tem uma demanda de energia, ou seja, eu preciso de energia, para de ventar. Mas vamos falar nesses termos que fica mais fácil para as pessoas entender. Parou de ventar, parou de rodar o catavento, né? Parou de rodar, você não tem energia. E aí, quem tem que segurar essa demanda são as outras gerações. Outras pontes. Hidrelétricas, entre outras. Só que elas também têm um limite. Então, elas vão segurar até um certo ponto, chegou num limite, que eu não tenho como remanejar essa energia gerada de uma forma eficiente. Eu estou falando em termos bem gerais, sem ser muito específico. Eu não tenho como remanejar e aí, o que acontece? Eu não consigo segurar o sistema. O sistema acaba caindo. Então, talvez, essa questão desse argumento de ah, é porque é mais... Garantir a energia. A robustez. É nesse sentido. Porque, obviamente, uma usina termoelétrica, eu controlo, por exemplo, se eu estou queimando o gás, eu controlo a quantidade de gás. Eu preciso de energia, né? Coloco, põe o gás lá e gera energia. Não preciso mais, paro. Eu tenho esse controle, né? No caso de uma energia renovável, eu não tenho totalmente esse controle. Às vezes, numa hora que eu preciso, eu não tenho. Numa hora que eu não preciso, está ventando ou está com muito sol. E fica um excedente de energia. Deixando bem claro, tá? Que, obviamente, eu não estou defendendo energias termoelétricas. Eu estou botando aqui um fato que isso tem que ser pensado mesmo. Eu não posso... Eu acho que a gente tem que continuar com essa transição energética. A gente tem que investir nessa área. Como a gente estava conversando, Eu trabalhei antes de seguir a carreira de professor. Eu trabalhei 20 anos no mercado de petróleo. Então, eu venho de uma área de energia fóssil, né? Sim. Então, é... Conheço os dois lados. Conheço os dois lados. E eu vim para estudar energia renovável, que é o que eu acredito e eu acho que é o futuro, né? Só que a questão e o grande debate disso é Eu não posso dar um passo maior que a perna. As coisas têm que ser feitas de maneira gradativa, com estudos, com... Tem que colocar o tema para discussão, né? E discutir de uma forma mais efetiva. A gente até falava que o ideal seria que lá atrás já tivessem dado essa importância. Porque aí, na atual situação que a gente vive, né? De mudanças climáticas e está aí, né? Está acontecendo. Então, a gente precisa dar mais importância, assim, né? Está no nível de urgência ali esse tema para a gente debater. Vamos seguir aqui? A Tamiris Vick, gente, foi até uma empresa que faz a instalação de energia solar. E vai explicar um pouquinho para a gente. Vamos dar uma olhada? Depois a gente repercute aqui com eles. Você já se perguntou o que é energia solar e como ela funciona? A energia solar é um sistema clássico. Ela chama-se energia foto, que vem da foto, da claridade do sol. E ela vai fazer, passar pela corrente das placas, né? Como você pode ver as placas aqui. E ela vai fazer uma transferência que vai passar por um desses dois equipamentos. Então, o sol bate nas placas, gera uma mutação, passa pelo inversor e joga para a corrente elétrica das residências ou das indústrias. O engenheiro Júlio César Morelli é especialista nesse assunto. Com 18 anos de experiência no ramo de sistemas elétricos, foi com a criação de uma empresa de energia solar em São José dos Campos que ele se estabeleceu. E durante muito tempo eu trabalhei no ramo de energia. Então, eu trabalhava com termoelétricas, geradores e tudo mais. E um belo dia, nesse eu perdi o sono, fui na academia e assisti a uma reportagem sobre a energia solar. Falei, opa, peraí, por que eu não vou entrar no ramo pelo conhecimento que eu tenho, né? A energia solar tem se popularizado cada vez mais no país. De acordo com um relatório divulgado neste ano pela Solar Power Europe, principal associação do setor solar fotovoltaico europeu, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de energia solar, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E aqui na cidade, o engenheiro confirma. A procura pelo sistema solar está cada vez mais em alta, principalmente depois da sanção da Lei Federal 14.300 de 2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída. Então, as pessoas estão mais interessadas em saber sobre isso. E quando eu entrei no ramo de energia solar, a lei ainda estava sendo moldada, ela estava sendo mudada para o que ela se tornou hoje. Então, hoje a gente tem uma lei, e para alguns a lei veio para atrapalhar. Eu acredito que ela veio para facilitar, porque é o seguinte, quando se tem lei, a gente consegue mostrar os benefícios, os prós e contras. Então, deu uma engessada no processo, ficou um pouco mais moroso para poder a gente fazer os projetos, mas eu acredito que, a longo prazo, muitas coisas vão ser beneficiadas. E para quem ainda tem dúvidas, o especialista mostra na prática como a energia solar é um investimento, além de sustentável, também econômico. Hoje a gente fala sempre assim, tenha dúvida, a melhor dúvida é, por incrível que pareça, é você fazer um orçamento. Por que é o ponto? Porque as pessoas têm uma mentalidade de falar assim, é muito cara. Porque a gente tem, então, vai procurar um engenheiro, vai procurar uma empresa que já está no mercado há algum tempo, vai tentar entender. Porque assim, hoje, um cliente hoje que gasta basicamente 300 reais de conta, ao longo de um ano, ela vai gastar quase 3.600. Um sistema desse, para ela economizar aí 200 reais por mês, custa mais ou menos 7.700, ou no máximo 8.000 reais, no dia de hoje, obviamente, né? Porque todos esses materiais são taxados pelo dólar. Então, a gente sofre esses impactos. Então, automaticamente, fazer o orçamento. Depois que fez o orçamento, aí sim, em cima daquele orçamento que a pessoa tem, a gente consegue quebrar os paradigmas. Se todos os meses você economizar, a gente fala de parar de assistir uma Netflix, ou seja mais, para economizar 20 reais, imagina você economizando 250 em uma conta de energia. É muito melhor. Em alguns casos, a economia de energia pode chegar a 98%. A economia de energia vai ser de acordo com a conta de luz de cada cliente. Hoje, um cliente que gasta basicamente 300 reais, como eu mencionei, e ele vai ter uma economia de 250, ele não vai chegar aos 95, mas ele vai estar próximo a 80, 89%. Lógico, uma coisa que vale sempre ofrecer é, a pessoa colocou energia solar, não é que ela colocou energia solar, ela nunca mais vai pagar a conta. E tudo isso vai variar de acordo com o que ela consome na casa dela. De uma questão é, para todo mundo é viável. Você tem economias que saem a partir de 30%, no mínimo 30%, e vão até 95%, em alguns casos chegam até 98%, que a gente já chegou a ver. Com o acelerado desenvolvimento do aquecimento global, optar por caminhos mais sustentáveis torna-se uma realidade cada vez mais urgente. Se a gente olhar o clima hoje, ele está cada dia mais quente. E a gente está entrando agora, nesse exato momento, em bandeira patamar 2, falta de chuva. Então, ou seja, imagina se toda a população tivesse um pouco de energia solar. Não precisaríamos ligar as termoelétricas, porque já estaríamos sendo abastecidos por isso. Então, a ANEL, junto com as concessionárias, precisam ligar as termoelétricas, porque, de uma certa forma, as bacias, os rios que fornecem a água para justamente fazer a geração de energia, diminuiu. Se todas as casas tivessem, como seria isso? Isso é clima. Está aí, então. Obrigada, Tamiris, pela participação aqui com a gente. Aí, André, a gente viu em termos de economia, pode chegar a 98%. É bom a gente esclarecer para o pequeno consumidor ali nas residências, não vai chegar a tudo isso. E a gente fala de grandes empresas que pode chegar a 95% a 98%, mas o cálculo lá no fim do mês, na ponta do lápis, faz a diferença pelos painéis. Os painéis, até uns anos atrás, eles já foram objetos de luxo. Hoje está mais acessível, mas ainda não está totalmente democrático. Ainda é, sim, considerado um preço mais elevado que, dadas as circunstâncias sociais de todo mundo, não é tão viável assim, né? É, quando a gente fala da geração solar, obviamente, ela é, ela gera economia e que quem tem a possibilidade de instalar, eu acho que vale a pena. Você vai economizar, realmente, como o engenheiro falou ali. Na questão de totalmente democrática, quando a gente pensa nos consumidores de baixa renda, né? Porque, como ele falou, 7 mil, 8 mil reais, claro que é bastante acessível para muita gente, mas quando a gente fala de baixa renda, 7, 8 mil reais, ainda é um pouquinho, né? É, um pouquinho bastante puxado, né? Sim. Então, é, por isso que a gente fala que ainda, mas isso vai cair, né? Eu acho que com o tempo, com as tecnologias, com o volume, né? Quanto mais utilização, a produção aumenta, o preço cai, diminui o valor, e eu acho que isso vai chegar lá, mas por isso que, é, a gente não pode parar, tem que continuar, mas assim, para, obviamente, para quem tem condição de instalar um sistema desse, com certeza, é uma coisa a se pensar, porque você vai ter esse retorno, sei lá, 4, 5 anos aí, você vai ter o retorno, e depois, a vida útil de um sistema desse é 25 anos, né? E, obviamente, também só deixar claro, por que que não vai chegar 100% nunca, né? Porque a geração solar, você precisa do sol. Sim. Né? À noite, como é que faz? esses sistemas, são sistemas que a gente fala que são on-grid, são sistemas conectados na rede, da, no caso aqui de São José, da EDP, né? Sim. Então, em algum momento do dia, você vai estar usando, é, a energia da rede, o momento do dia, não, o momento da noite, né? Sim. Do dia, se não tiver sol no dia. Sim. Então, por isso que até ele mencionou, não pense que você não vai pagar a conta, porque vai pagar um pouco, não tem como, né? Sim. Existem sistemas que são chamados de sistemas off-grid, que são sistemas que aí você se desconecta totalmente da rede, mas esses sistemas, obviamente, dependem de baterias, dependem de outros sistemas, e, ainda, aí, esse ainda não é economicamente viável, assim, para um cliente residencial. Sim, atualmente. É, como você falou, as tecnologias vão avançando, o que a gente espera que, né, daqui a alguns anos, seja mais acessível para todo mundo, de fato. Quero voltar com o Arthur. Arthur, a gente está falando, aqui, a gente viu esse VT agora, de como as pessoas podem, à medida do possível, cada um fazer a sua parte, com pequenas ações também, e a gente falou, não tem como falar sobre as mudanças climáticas, que a gente está vivendo também, então, as ações precisam ser feitas urgentemente, né? é um assunto a longo prazo, um projeto que não é do dia para a noite, mas a gente precisa, assim, dar mais ênfase nesse assunto. Quais caminhos, né, a gente já mencionou alguns aqui, alguns colocados por você, outros pelo André, mas quais caminhos, mais, assim, que a gente pode, é, seguir, discutir, para que a gente tenha, né, um futuro mais promissor nesse sentido? Certo. Acredito que os caminhos, eles se delineiam pela, pela construção de comunidades sustentáveis e resilientes, né? Hoje, a gente tem discutido cada vez mais esses conceitos. Esses, esses espaços, essas cidades sustentáveis e resilientes, seriam justamente espaços em que os sistemas são pensados de forma a, principalmente, minimizar o impacto ambiental das atividades, né, que acontecem nos centros urbanos, mas como também, é, é, ampliar, democratizar o acesso, aos, a energia, saneamento, para todas as pessoas, né, em se tratando de mudanças climáticas, eu comentei um pouco mais cedo, em relação a essas vulnerabilidades socioambientais, né, é, eu acredito que, essa questão da diversificação da matriz energética, principalmente por meio dessas gerações locais de energia, ela poderia ter um incentivo maior por parte, de políticas públicas, de legislação, né, por motivo de que, por exemplo, se tratando de residências que gerem energia em, além do que é necessário ali, e que, se possível, esse excedente pudesse voltar para a rede, é como essa energia excedente poderia ser redistribuída, então, esses espaços, essas cidades sustentáveis e resilientes, elas integram os sistemas de produção de energia, mas principalmente de distribuição, porque, a ideia seria que os, os grandes geradores de energia pudessem redistribuir o excedente, para populações de baixa renda, por exemplo, porque quando a gente fala em questão de energia fotovoltaica, tem a questão da área, né, que, que as placas podem ser instaladas, se a gente pensar em moradias de pessoas de baixa renda, a área de instalação desses painéis, né, pensando em investimentos, também é menor do que uma residência com, de pessoas com poder executivo maior, ou até mesmo de uma indústria, e aí, é pensar nessas formas de integrar, a produção de energia descentralizada, para a distribuição na rede, né, isso faria com que as pessoas tivessem mais acesso a produtos acessíveis no sentido, tanto da geração descentralizada, quanto a que vem da rede também, é claro que a gente tem que falar principalmente em questão do consumo, né, se fala-se muito em cidades inteligentes, em cidades sustentáveis, cidades resilientes, essa questão da inteligência vem na questão também de pensar no desenvolvimento, na aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos eletrodomésticos, que sejam produzidos com esse viés da eficiência energética, né, então, a gente fala, né, que caminhos possíveis também são a instalação de dispositivos para monitoramento da produção de energia, mas principalmente para alcançar a eficiência de energia, né, por exemplo, fala-se muito sobre economia e a questão do valor que o consumo de energia gera para as pessoas, né, então, a gente fala ali da conta. Muitas vezes o investimento para instalar, por exemplo, um sistema de iluminação com sensor de presença pode ser elevado a curto prazo, mas a longo prazo isso vai gerar uma economia para empresas, empresas, escolas, hospitais muito maior e também tem a questão ambiental, né, que além da economia, a gente fala da questão financeira, mas o consumo vai ser menor, com isso a demanda por energia da rede, né, de distribuição vai reduzir. Então, eu acredito que o caminho seja traçado nesse sentido, né, nessa construção de cidades sustentáveis, resilientes e inteligentes, né. Hoje a gente tem as certificações da BNT, nesse sentido, que verificam o desempenho das cidades nesse objetivo e com isso acredito que seja possível, né, se pensar em reduzir os impactos ambientais, reduzir todos os efeitos que isso tem, pensando ali a pequena escala, né, pensando ali no nosso consumo individual, da economia de energia, no consumo consciente da energia, que é muito importante, mas também quando a gente pensa na geração e na distribuição, né. Então, é necessário investir em infraestrutura, desculpa, eu não consegui ouvir o seu comentário. Também nesse assunto, né, você argumentou aqui pra gente, né, algumas soluções e também muito diálogo sobre esse assunto, pra que realmente caminhe, né, a gente consiga chegar ali num denominador comum. Bom, a gente precisa ir pro próximo bloco, eu quero agradecer o Arthur, Arthur Bispo, que é engenheiro ambiental, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado pela disposição. É isso, a gente vai pra mais uma pausa, a última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna pra concluir aqui esse bate-papo de hoje. Fique com a gente, voltamos já já. De volta com Diálogos, e olha só, hoje a gente tá falando sobre energia elétrica, né, uso, distribuição, e nós temos, gente, aqui no Brasil, né, o sistema das bandeiras tarifárias que variam de acordo com a oferta e demanda de energia elétrica no país. A bandeira verde, por exemplo, são pra condições favoráveis pra que a geração de energia, pra que rola a geração de energia sem um custo adicional pro consumidor, né, no preço final. A bandeira amarela indica que a geração de energia tá um pouco mais cara devido a menor disponibilidade de água, e aí é um pequeno acréscimo, reajuste ali na conta de luz. Na bandeira vermelha, ela é aplicada em situações mais críticas, e ela é dividida em dois patamares. O patamar 1 é um custo moderado, já o patamar 2, ele é mais elevado, indicando que muitas usinas termoelétricas estão sendo acionadas. E olha só, a gente pediu pro economista Luiz Laureano encaminhar um vídeo pra gente, ele vai repercutir um pouquinho sobre isso e falar também, né, da função dele, né, como economista, falar um pouquinho de como a gente também pode economizar com ações no dia a dia. Vamos conferir? Energia elétrica é utilizada por todas as famílias, todas as residências, e também é utilizado pelas empresas. É o que a gente chama de custo fixo. Então, todo mês tem esse custo. Então, é importante, né, pra todo mundo, quanto mais baixo, né, for esse valor, melhor você vai economizar. E no Brasil, basicamente, nós temos dois tipos de produção de energia elétrica. As hidrelétricas e as termoelétricas. Então, as hidrelétricas, elas geram energia por meio da força das águas dos rios, que a gente faz um aproveitamento do potencial hidráulico de um rio e com isso gera energia. E essa energia, ela vai sendo distribuída para as pessoas, para as empresas. Agora, nós temos também as termoelétricas. Então, as termoelétricas, elas geram energias pela queima de combustível. Então, esse tipo de termoelétrica, ela é... o custo dela é mais alto e também tem uma questão muito importante que é a queima de combustível. Então, diferentemente das hidrelétricas, essas termoelétricas, elas vão poluir, elas vão ser ruins para o ambiente e além de ser mais caro também. Está certo? Então, o que acontece? Então, a gente usa, realmente, as hidrelétricas. Então, quando nós temos a estação do ano, por exemplo, o verão, onde chove bastante, né? Acontece que no local onde tem essas usinas, nós temos uma quantidade muito grande de água e quando você tem uma quantidade muito grande de água, você gera bastante energia. E gerando bastante energia, essas termoelétricas, elas ficam paradas, elas trabalham menos. Então, por isso, sendo mais barata as saídas elétricas, a nossa conta de luz também vai ser mais barata. E é aí onde nós temos aquela bandeira, né? A bandeira verde. Então, tendo a bandeira verde, vai realmente pagar menos. Agora, quando nós chegamos no inverno, né? Numa época que nós estamos agora, onde a gente vê que as represas estão tudo com deficiência, com menos água, né? Aí, nós temos uma série de dificuldades que essas usinas passam a gerar menos energia. E aí, quando passa a gerar menos energia, as pessoas, as empresas, não diminuem. Elas continuam usando. Então, por isso, tem que entrar em ação as termoelétricas. E essas termoelétricas são mais caras e por isso o custo fica maior. Por isso, nós temos que estar, tem que ser cobrado a bandeira vermelha, né? Então, essa bandeira vermelha é exatamente esse custo das termoelétricas que vai entrar nessa produção e nessa distribuição de energia. Então, por isso que nesse momento, aliás, eu não diria nesse momento, não. Eu acho que qualquer momento, mesmo a gente tendo a energia mais barata, acho que todo usuário tem que ser consciente. Consciente de que maneira? É tentar poupar o máximo possível da sua energia em casa. Então, às vezes, o chuveiro, por exemplo, dentro de casa é um local que realmente a gente é muito caro, né? Ele consome muita energia. Então, vamos tomar um banho assim, mais tranquilo, menos tempo, ou desliga ele na hora que você for se saboar, depois liga o chuveiro. As luzes, tem gente que deixa as luzes acesas, mesmo não estando usando, deixa ela, né, acesa. Isso aí tudo vai gastando energia e prejudica tudo. Então, acho que depende bastante também do consumidor ter a sua consciência e, com isso, ele não só vai estar ajudando ao país, como ao próprio bolso dele. Tá aí, então. Obrigada, Laureano. É economia, gente. Cada um de nós, com pequenos gestos, a gente pode, sim, fazer a nossa parte. Olha só, eu não falei, também tem a bandeira de escassez hídrica, né, que a gente tem um exemplo de setembro de 2021, que a situação ficou bem delicada aqui no Brasil e aí foi preciso, né, criar essa bandeira também que ficou em vigor de 2021 até abril de 2022. Para comentar um pouquinho desse assunto, eu quero chamar agora, então, o Roberto Miranda, que é gestor da EDP Bandeirante, que está com a gente. Seja muito bem-vindo, do Roberto. Eu que agradeço o convite e estou de posição. Roberto, a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre as bandeiras tarifárias que ainda causam dúvidas para muita gente, né, como que de fato ela é monitorada. A gente deu aqui uma introdução do assunto. Esse aumento, de fato, ele é para custear tudo isso? Explica para a gente na prática. As bandeiras tarifárias, elas têm, na verdade, dois objetivos, né. O principal dele, você citou aí, que é custear essa energia mais cara, que vem de uma fonte mais cara, que no caso aí são as servas elétricas. e também é um sinalizador para os clientes, para as pessoas que utilizam a energia, de que essa energia que ele está pagando está vindo de uma fonte mais cara. Então, é necessário, né, mais do que em outros momentos, ter uma economia maior e um consumo mais recente. E, Roberto, explica para a gente, né, você trabalha na IDP, quais as iniciativas também, né, da IDP para que, né, seja feito um serviço mais eficiente, também distribuído para a população, né, vocês têm uma série de projetos também, né, em relação a isso? Sim, a gente tem algumas frentes de eficiência energética, né, então, nós temos a Vans da Boa Energia que nós chamamos aqui, que é uma unidade móvel, né, de atendimento que vai até, principalmente em locais mais carentes, fazer o atendimento como se fosse uma agência mesmo, passando orientações sobre consumo eficiente, sobre segurança com energia elétrica. Fazemos nesse processo aí o cadastramento na tarifa social, que é também um benefício importante para as famílias de baixa renda que recebem aí o Bolsa Família, por exemplo, e podem ter descontos nessa, se tiver essa modalidade de tarifa, de até 65% na tarifa de energia elétrica. Nós temos também os agentes da Boa Energia que são colaboradores que vão de porta em porta orientando as pessoas como ter consumo eficiente, fazendo troca de lâmpadas, lâmpadas menos eficientes por lâmpadas de LED que são muito mais eficientes e mais econômicas, dando orientação de consumo eficiente e sustentável e também dicas de segurança com energia elétrica. são alguns dos programas que a IDP tem para contribuir com a questão da sustentabilidade e para contribuir também com o barateamento da fatura de energia. Está certo. Quero voltar aqui para o André. A gente comentou sobre o quão o Brasil está anos luz à frente de muitos países em relação à distribuição de energia, mas, obviamente, a gente tem alguns problemas e como que a gente pode trabalhar a questão da modernização? A gente precisa também de uma modernização no sistema para que a gente continue avançando cada vez mais e agora, repito, de uma forma mais ágil porque a gente tem as questões das mudanças climáticas estão aí, então a gente precisa ser mais efetivo de fato. Realmente, é necessário essa modernização quando a gente fala no sistema também, né? Sim, claro. Principalmente, como a gente vem discutindo até agora, a transição energética, fontes renováveis, a gente precisa pensar em redes inteligentes também a gente precisa pensar em renovação de equipamentos, né? Equipamentos mais modernos, equipamentos mais eficientes, eu acho que a palavra-chave de eficiência energética tem que ficar na cabeça, como foi dito aqui, a eficiência energética talvez seja um dos melhores investimentos que a gente possa fazer e começa às vezes dentro de casa uma coisa simples, eu vou comprar um equipamento, tem um selinho, pode olhar um selinho lá que tem todo o equipamento, que indica a eficiência de cada equipamento, são aquelas barrinhas que vão da verde até vermelha, A, B, C, D, então a gente buscar equipamentos mais eficientes, a gente criar esses hábitos, como foi dito aqui, de não deixar as coisas ligadas, o consumo, mas a gente precisa, obviamente, de uma modernização, principalmente para integrar, aí pensando num cenário maior, integrar essas fontes renováveis para que sistemas inteligentes, aí a gente tem várias tecnologias que estão sendo criadas e utilizadas para um gerenciamento mais adequado, para evitar essas oscilações, melhorar a qualidade da energia elétrica, oscilações de tensão, por causa de carga entrando, saindo, eventual falha no sistema, então eu acho que essa modernização naturalmente ela tem que acontecer, a gente tem áreas que a gente tem uma estrutura bem, um pouco mais robusta, mas a gente está falando de um país inteiro, então tem áreas que realmente precisam de uma tensão maior, e isso eu sei que está acontecendo, pensa de novo num sistema de distribuição, tem alguns leilões que a gente vai ver que vai acontecer de novas linhas de transmissão, e tem uma discussão muito grande sendo feita de algumas concessões que vão vencer, vão ser renovadas, abrir licitação, aquela coisa, compensa mais renovar o que tem ou investir em coisa nova, tem muita discussão sobre isso, mas é uma discussão importante, mas de qualquer jeito, eu vou usar uma expressão em inglês, mas o upgrade dos sistemas, isso naturalmente pela evolução das tecnologias isso tem que ocorrer, obviamente um, vamos pegar um equipamento, um transformador de 20 anos atrás e um transformador, transformador para quem não conhece é um equipamento elétrico que muda o nível de tensão elétrica, né, a grosso modo também, obviamente a tecnologia que era fabricada 20 anos atrás não é a mesma que ele é fabricado hoje em dia, né, obviamente você vai sair trocando tudo também, não é assim, tem que ter análise econômica, viabilidade, o quanto de ganho, o quanto de ganho em eficiência que eu vou ter, então não é também uma coisa assim, ah, vamos trocar tudo, né, mas com certeza. Sim, vou passar a palavra para o Roberto também, né, falando, a gente falou aqui um pouquinho dessa modernização, isso também inclui, a gente pode falar de tecnologias e projeções futuras, né, como que você avalia nesse aspecto, a gente falando enquanto esse sistema, futuramente, dadas os investimentos que estão sendo feitos, as discussões, até para a gente ampliar esse assunto, como que você avalia por futuro, Roberto? Olha, a EDP tem apostado bastante em tecnologia, né, como foi comentado, precisa evoluir na estrutura de rede, na gestão da distribuição, por exemplo, que é a área que a EDP atua aqui, né, em São José, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui em São José, que é a sede da empresa, inclusive, um centro de operação muito moderno, que faz toda a gestão, né, da nossa rede, seja rede em baixa tensão, média tensão, para reduzir o quê? Impactos que possam ter para o cliente, né, seja numa hora que falta energia, a nossa rede, 85% dela, ela já é automatizada, né, com religadores que fazem uma religação automática, o que é isso, né? Quando falta energia em algum momento, existe uma outra fonte, um outro caminho que a energia segue, né, falando para ficar mais fácil o entendimento, e a gente consegue restabelecer, sem precisar deslocar uma equipe, sem ir ao local, então a gente tem isso em 85% da nossa área de concessão, a gente consegue socorrer a grande maioria ou a maior parte dos clientes impactados por algum tipo de falta de energia, né, são os famosos aí, ou mais conhecidos como um termo inglês também, self-healing, mas é nada mais é do que uma religação automática, né, então a tecnologia, ela é imprescindível aí para que a gente possa, de uma maneira automática, né, fazer o restabelecimento de energia quando ela falta, isolar locais de ocorrência ou de grandes vultos, por exemplo, quando cai uma árvore, né, que aí eu não consigo fazer isso à distância, mas eu consigo impactar o menor número possível de clientes, e a gestão da rede, ela está mais complexa, como foi falado aqui, quando eu tenho várias fontes, né, antes eu tinha, eu tinha uma fonte basicamente, hoje eu tenho várias fontes, o que que é isso? Eu tenho vários geradores atuando na rede da distribuidora, então, aquela residência que tem uma placa solar lá, que tem uma geração solar, ela está injetando energia na nossa rede, então eu tenho vários pontos, de, várias fontes, né, atuando na nossa rede, então essa gestão, ela fica mais complexa e a gente precisa de tecnologia para que a gente tenha uma gestão mais adequada e não só do ponto de vista de fornecimento, de qualidade, mas para a segurança, tanto dos nossos colaboradores, como da população que está, né, próxima da nossa rede, então a tecnologia é fundamental e a IDP tem investido muito nessa, nessa frente. É isso, Roberto, eu gostaria de te agradecer aqui por, né, sanar algumas dúvidas para a gente, muito obrigada, viu, mais uma vez e seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço e eu estou à disposição. É isso, André, também gostaria de te agradecer, eu acho que a gente colocou aqui o assunto na mesa, né, e que mais pessoas vão procurar sobre este assunto, né, a informação, ela é sempre muito importante, uma ferramenta imprescindível, né, para que esse debate aumente, né, e nós também, enquanto população, podemos, né, e podemos e devemos colocar esse assunto em pauta, né, a gente está, né, ano eleitoral ou não, a gente precisa colocar esse assunto em pauta para que ele seja discutido, seja dada a devida atenção, né. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, né, esses diálogos são muito importantes, realmente, né, até para esclarecer muitas dúvidas que a população tem e estou à disposição, né, o assunto é vasto, se deixar, a gente fala, né, durante um bom tempo e estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. É isso, volte sempre. O Diálogos fica por aqui para você rever este programa na íntegra, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com barra arroba tvcâmara sjc, tem também os canais 12.3, que é nosso canal aberto, além do 7 da NET e o 9 da Vivo. Vocês podem conferir também bastidores, enviar sugestões de pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa pelo nosso Instagram, que é o arroba tvcâmara sjc. Eu quero agradecer a Ana Furtado e o Luiz Fernando, que são intérpretes de Libras e estiveram com a gente em mais um Diálogos. Obrigada, viu, pessoal? E é isso, o Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!